Que o escritor Paulo Coelho é um dos escritores mais reconhecidos, que tem livros traduzidos em N idiomas no mundo inteiro, que é um dos escritores mais bem sucedidos também do mundo, todo mundo sabe. Agora, o que talvez você não saiba é que ele é um dos 300, ele está na lista dos 300 homens mais ricos aqui da Suíça. A revista Bilam, ela faz um ranking, uma matéria todo ano sobre esses homens mais ricos daqui da Suíça. E o Paulo Coelho está na posição 182, ou seja, a duas posições acima do ano anterior. A fortuna dele, para vocês terem uma ideia, é o equivalente a entre 500 e 600 milhões de francos suíços. Isso equivale a aproximadamente 3 bilhões a 3,6 bilhões de reais. Muito dinheiro, né gente? Mas não é só o Paulo Coelho, não é só ele de brasileiro aqui na lista dos homens, dos 300 homens mais ricos da Suíça, não, gente. Olha só, para vocês terem uma ideia, em terceiro lugar ficou a família José Safra. O próprio José Safra faleceu em dezembro do ano passado, mas a família obviamente herdou e herda a fortuna dele. A fortuna dele é estimada agora entre 22 a 23 bilhões de francos suíços. Isso equivale a nada mais nada menos que 130 a 136 bilhões de reais. Muito pouco, né gente? Pobrinho ele. Agora, outro brasileiro também que está na lista, em quarto lugar, é o Jorge Paulo Leman, com uma fortuna de aproximadamente entre 15 a 16 bilhões de francos suíços. Isso equivale a 88,9 a 94,8 milhões de reais. É isso, esses brasileiros não estão nada bem aqui na Suíça, né gente? Imagina, esqueceram de me botar nessa lista? Que isso? Imagina. Mas enfim, essa é a notícia, brincadeiras à parte. As fontes que eu usei foram Revista Fórum, O Globo e Exame, entre outras. É uma notícia bem fresca de hoje. E você? Você já leu Paulo Coelho? Qual livro que você leu? Qual livro que você indica? Ou quais? Se você leu mais de um, escreva aqui, por favor, para essa pessoa. Escreva aqui embaixo dos comentários, do vídeo, o seu comentário. Me diga, para eu ter uma ideia aí, de qual livro que é o mais legal que você acha do Paulo Coelho. Fiquei curiosa e vou adorar conversar com você, tá bom? Um beijo então para vocês, uma ótima noite, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.